Almeida Revisor Revisor Leónima Nunca se você gostou. Almeida Revisor 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 Leónima Ahm... Almeida Revisor 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 Revisorle Nós discutimos muito sobre... se poderíamos fazer isto ou não. E eu disse, não, vamos fazer, se tem tudo para funcionar, talvez, para pensar uma pena, eu não digo. E eu continuo, desde a primeira vez que acho que isto é estúpido. Mas depois pensei, não, vamos fazer sempre. Porque se é estúpido, então vale mesmo a pena fazer, não é? Eu não consigo imaginar, deve ser o momento mais baixo da minha carreira. Mas, antes há uma coisa boa ali, se é que vocês estão todos a ver, porque se eu tiver um momento terrivelmente baixo, ninguém esteve a ver, então esse é que é o mesmo momento mais baixo da minha carreira. Por isso, para já estamos no menos um, a vezes chegar ao menos dois ou menos três, quando estiver no reality já. Parabéns! Mas eles provavelmente não vieram aqui para me ouvir falar, e eu só começaram a falar nunca mais uma calma, porque eu tenho muitas coisas para dizer, ou tenho coisas cá dentro, que eu preciso vir aqui a falar. Mas não hoje. Hoje eu vim aqui para tocar músicas, e esta próxima música é a música do Zaba, não é. Eu vou tocar com muito presente porque há a voz. Vamos aí, senhores. Muito bem. Espero.